E aí Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast da Brasil Paralelo. Seja muito bem-vindo, que bom estar com você Arthur Morrison. É sempre um prazer estar com você, minha amiga Lara Brenner. Eu não sei se eu acho que isso é falsidade. Que falsidade, Lara Brenner? Falando em falsidade, hoje um assunto envolve calúnias. Exatamente. Não é? Olha, você gostou desse gancho? Cara, a gente é muito incrível nós dois. Eu quero contar um bastidor, antes da gente começar, inclusive, o nosso papo. Porque você estava de azul hoje. Estava pra este programa de mudar de roupa. Exatamente, com a mesma cor minha, assim. E a produção... Juliana, especificamente. Eu acho que aqui a gente dá nome aos bois. A produção, ah não, tá muito igual e tal. Exato. Só que a gente já combina sem querer combinar. Porque eu não sabia que você é verde e azul. Anterior foram os dois de verde. Tá vendo? E agora nós dois de azul. Sintonia, sintonia. Incrível. Aliás, sintonia esta, fazendo outro gancho, presente o nosso próprio assunto. Vamos falar hoje, então, sobre calúnias a respeito da nossa Igreja Católica. E pra isso, estamos aqui com dois convidados ilustres, maravilhosos. O primeiro deles, professor Felipe Aquino, que já é figura carimbada da Canção Nova. E é professor. Ele humildemente se chamou apenas de professor, embora tenha um currículo aí bastante vasto de estudo da Igreja. Bem-vindo, professor. Obrigado. Eu agradeço muito de estar aqui. Eu acho que o trabalho que vocês têm feito é muito importante. Tenho acompanhado. E peço a Deus que vocês continuem. E possam influenciar muita gente jovem como vocês aí. Nessa situação toda que a gente vive. É uma alegria estar aqui. Alegria toda nossa. E falando em sintonia, rapidinho só, não posso deixar de mencionar. Ele trouxe um livro hoje que não estava combinado. Não estava combinado. A gente não sabia da existência deste livro. Nós dois ignorantes. E o nosso tema de hoje é o quê? Calúnias contra a Igreja. E ele tem justamente um livro sobre calúnias contra a Igreja. Exatamente. Mostra pra nós, professor. Por favor, o senhor pode mostrar ali pra sua câmera? Isso, olha só. Fantástico. Excelente. Coincidências. Essas deusicidências da vida. E ao lado do grande professor Felipe Aquino, o querido Alan Carrion, que é produtor de conteúdo católico excelente, por sinal. Acompanho já há muito tempo. E jornalista. Bem-vindo, querido. Obrigado, Lara. Obrigado, Arthur. Obrigado, pessoal da Brisa Paralela. É uma alegria imensa estar aqui. Ao lado do professor, que tanto me ensinou. Então, é um dia muito especial na minha vida também, no meu apostolado. E vamos fazer essa conversa render bastante. Você que, inclusive, já leu um monte de obras do professor Felipe Aquino, né? Só não posso dizer que todos, porque eu estaria mentindo. Mas eu tenho uma vasta biblioteca da Cleofas lá em casa. Olha, que coisa boa. Que coisa boa. Pessoal, nosso podcast já parte, assim, de um pressuposto, este aqui específico, que é o de que a igreja passa por várias calúnias. Sofre calúnias, é vítima de lendas. Isso é desde sempre, professor? Assim, desde que Cristo existe, desde que ele veio, esteve entre nós, a igreja passa por calúnias, por lendas? Ou é um fenômeno pós-moderno? Como que o senhor vê isso? Não, é uma coisa muito antiga. Olha, já lá no tempo do Império Romano, começaram as grandes perseguições contra os cristãos, a partir de Nero, anos 64, por aí. Muitos historiadores ali, romanos, escreviam para os impérios, os que não gostavam da igreja que estava surgindo, né? Escreviam para os imperadores, fazendo calúnias sobre a igreja, que eles reuniam nas noites, fazendo orgias, comiam crianças. Era simplesmente a Eucaristia. Isso era levado para os imperadores e aumentava a perseguição aos cristãos. Então, essa perseguição à igreja, ela sempre existiu. Desde a primeira perseguição dos judeus, depois, com o Império Romano, aí surgiram os grandes apologetas que defendiam a igreja, por exemplo, São Justino, que foi Marte em Roma, no 155, Santo Irineu de Leão, no século II, Tertuliano, que escrevia para os imperadores, os apologéticos, né? Tertuliano é aquele que escreveu aquela frase, Vê de como se ama, escreveu para o imperador Marco Aurélio, que perseguia terrivelmente os cristãos, por volta do ano 180, exatamente para dizer que não era verdade as calúnias que chegavam aos imperadores, né? E vários desses apologetas escreviam os famosos apologéticos para os imperadores, para defender. E depois, durante toda a vida da igreja, você vai encontrar perseguições, né? O Papa Bento XVI, ele tinha uma frase que dizia assim, A igreja existe para impedir que o inferno tome conta da terra. Ou seja, a igreja sempre foi perseguida pelo inferno. E vai ser. Jesus falou, e até ele voltar, isso vai acontecer. Então, tivemos uma calúnia muito grande durante o nazismo, o comunismo, o protestantismo, hoje um laicismo que todos nós conhecemos, né? Que quer extinguir os crucifixos, os sinais exteriores da fé cristã. Então, essa perseguição sempre existiu. E vai continuar a existir. Agora, ainda falando em perseguição, isso se dá com outras religiões também, Alan? Ou é somente a fé cristã que é perseguida? Bom, temos em número muito maior durante a história, a perseguição aos cristãos. E se você parar para ver, isso também é profético, porque os hebreus de quem nós herdamos a fé, né? Por isso que nós temos a fé judaico-cristã, foram perseguidos durante todo o seu caminho, né? Foram escravizados, passaram pela terra prometida, depois chegaram, passaram a ser escravizados também, escravizados e dominados pelos romanos, né? Então, até mesmo na época de Jesus, né? Então, diversas religiões, elas sofrem com a perseguição, cada uma qual daquilo que crê. Mas o cristianismo, ao meu ver, ele tem um quê maior, sabe? Quando a gente para para ver, como o professor falou, nos primeiros séculos, eles eram perseguidos, primeiro porque não queriam prestar culto aos imperadores. E aí, quando diziam para eles que eles deveriam negar, o que que acontecia? Senhor, levados para o Coliseu. Depois você vai passando pelo tempo, você vai ter as perseguições também por conta dos bárbaros, por conta dos muçulmanos também contra os cristãos. Você tem, como o professor falou, a questão do comunismo. Tem, inclusive, um massacre, que agora me foge o nome, professor, que foi ali naquela região, mas agora não me lembro exatamente o nome, mas foi um massacre gigantesco contra católicos também. Na Ucrânia, eu ouvi em toda a Europa praticamente. E como vocês falavam da questão das falácias, talvez seja a religião que mais sofre com falácias. Eu me especializei muito na questão do nazismo, porque o meu TCC, o meu trabalho de conclusão de curso, foi sobre as lendas imputadas a Pio XII. Porque no ano que eu estava me formando, no ano que eu estava escrevendo o TCC, foi quando o Papa Francisco abriu as portas do Vaticano para os historiadores pesquisarem os documentos a respeito de Pio XII. E quando você para para ver as próprias manchetes dos jornais, o meu TCC é justamente uma refutação a um jornalista que escreve uma reportagem repleta de inconsistências, em que toma partido. Aí, por exemplo, as fontes que o jornalista traz são fontes que não têm contato com fontes primárias. São fontes que são claramente contrárias à igreja. Enquanto você pega, por exemplo, inclusive judeus que escreveram livros a respeito da ação de Pio XII que salvou mais de 5 mil judeus, botando judeu para dentro do portão do Vaticano, protegendo, tendo leis, tendo ações secretas. Tem, inclusive, o livro O Papa contra Hitler, do Mark Hebbling, que é um especialista em segurança secreta. Então, quando você procura conhecer a verdade de fato, você vê essa perseguição com a igreja, que ficou muito mais acentuada no campo intelectual no dito século das luzes, no iluminismo. Exatamente. Então, se fala tanto de que ali é o apogeu das luzes que vão contra o obscurantismo das trevas da igreja, da Idade Média, quando, na verdade, você vê que pós-iluminismo aconteceram os maiores barbares da história humana. O século XX é o século mais sangrento da história do mundo. Excelente observação. Aliás, falando nisso, em Século das Luzes, que inaugurou esse... que plantou aí essa semente do cientificismo, que também é um grande inimigo hoje da igreja, como se houvesse uma enorme oposição entre ciência e fé. Eu pergunto para o senhor, professor, a igreja é contra a ciência? Ela sempre foi contra a ciência? Uma inimiga da ciência? Eu queria colocar, Solara, um pouquinho, nesse que ele colocou aqui, que eu acho importante as pessoas entenderem, por que a igreja sofre essa resistência, essa perseguição, assim, nesses dois mil anos? Porque, veja, começou lá com os judeus. Por que que eles perseguiram tanto a igreja nascente? Mataram São Tiago Maior, o Herodes Antipas, depois mataram Estevão. Por quê? Porque os judeus não aceitavam o cristianismo. Ou seja, não aceitavam que a salvação fosse universal. Era só para eles. E os apóstolos já pregavam a salvação para todos. Bom, depois, quando chega em Roma, o Império Romano, cada povo que ele conquistava, ele colocava lá, no centro de Roma, lá no Panteão dos Deuses, lá nos nichos do Panteão, que está lá até hoje, o Panteão, colocava os deuses de cada povo. Por quê? Para aquele povo ficar ali, amigo de Roma, não ter resistência e tal. Só que o cristianismo não aceitava isso. Por quê? Porque não aceitava adorar os imperadores como o deus. Não aceitava... Quer dizer, o cristianismo não foi recebido em Roma. A única religião que não foi recebida. Então, não teve que ser perseguida. O Tertuliano dizia, lá no século II, se o rio Tibre transborda, se uma legião de romanos é vencida pelos bárbaros, cristãos as feras. Qualquer coisa era cristão as feras. Ou seja, exatamente por uma aversão ao quê? A índole do cristianismo, que era adorar simplesmente a Deus. Exato. Pai, Filho e Espírito Santo. E o Cristo, quer dizer, desbancou todas as outras religiões. E isso depois também foi se propagando de outras formas, como hoje também. Por que a igreja é perseguida? Porque não se aceita exatamente a doutrina católica. Exato. E outro ponto, professor. A igreja é portadora da verdade. Porque ela é o corpo místico de Cristo. Nós sabemos que a verdade é uma pessoa. A partir do momento que a verdade se torna relativa, ela não é verdade. Então, a verdade é um conceito absoluto, porque justamente ela é uma pessoa. E é justamente por não se curvar ao mundanismo, não se curvar às falsas verdades que nos querem imputar, desde principalmente o século das luzes, é que hoje, dentro do meio acadêmico, existe essa perseguição quase que eufórica a um católico. Então, quem faz uma faculdade de ciências humanas, ciências sociais e se declara cristão, existe perseguição. Embora as pessoas digam que não, mas só quem sente na pele, com um olhar, com uma provocação, aquela coisa mais velada, porque falta coragem de ser direto, né? Sempre é uma questão mais velada. Mas por que isso acontece? Porque a Igreja Católica, ela não se curva ao mundanismo, por quê? Porque ela se mantém fiel ao que, de fato, é o cerne da sua fé, que é aquilo que nós recebemos dos apóstolos e foi transmitido por tradição. Então, uma provocação a respeito disso. Foi transmitido por tradição. Eu queria só responder a sua pergunta, que eu não respondi. Se o senhor não se importar de retomá-la, porque ela vai acabar sendo um desdobramento disso, porque tem tudo a ver com o que o Alan disse, mas eu não vou me esquecer dela. Vou colocar até parênteses. Como é que chama, gente? Asterisco. Não asterístico. Agora, asterisco. Não tenho ti. Mas se nós recebemos essa tradição da Igreja mais de dois mil anos, nós sabemos que os registros históricos não são como hoje, em termos de filme, livro e produção de imprensa. Como que a gente pode confiar nesse telefone sem fio? Conta pra gente. Porque será que não houve deturpação no decorrer dos séculos, na entrega dessas informações? Olha, primeira coisa, os documentos mais confiáveis na sua veracidade são os evangelhos. Porque nós temos cópias dos evangelhos no século II, século III, século IV. E essas cópias estão onde? Estão nos museus do mundo. E não tem nada no Vaticano. No Vaticano só tem uma cópia. O que prova que as outras nações, você vai no Louvre, em Paris, sabe, não tem documento histórico mais autêntico do que os documentos da Igreja. Os evangelhos. E uma outra coisa muito importante da gente... Existe um livro de um autor espanhol chamado José António de Labouru, Jesus Cristo é Deus. Escreveu isso há mais de 40 anos. em que ele mostra uma coisa impressionante. Aqueles racionalistas que fizeram a Revolução Francesa, Renan, Harnack, Rousseau, Voltaire, Diderot, Condorcet, esses foram os mentores da famosa biblioteca iluminista. Eles quiseram destruir os evangelhos. Tinha como método, usando a crítica racionalista profunda, quiseram destruir os evangelhos. Então, eles começaram a comparar os quatro evangelhos. Vamos achar erro aqui. Um fala uma coisa, outro fala outra. Qual é a conclusão que eles chegaram? Quebraram a cara. Os evangélicos são autênticos. E as pequenas diferenças que tem são insignificantes. Inclusive, Harnack, Adolf von Harnack, racionalista alemão, ele disse o seguinte, nós tentamos destruir os evangélicos, o que nós conseguimos foi colocar um pedestal para a igreja colocá-lo em cima. Honesto, né? Ele se converteu? Não sei se converteu, mas ele deu esse... Nós estábamos 50 anos para destruir... Então, nós estávamos um furo ali. 50 anos para destruir os evangélicos durante a crítica racionalista, que era uma crítica indutiva, dedutiva, analítica, comparativa, seríssima. E eles tiveram que aceitar a verdade. Entende? Então, é impressionante isso. Quer dizer, os inimigos mais viscerais que a igreja teve foram aqueles que atestaram a autenticidade dos evangélicos. E mais uma coisa que, para mim, é o mais importante. Quando descobriram as lutas de Conrã na Terra Santa, em 1947, em 1947, um beduíno, lá na região do Mar Morto, foi atrás de uma ovelha, e ele entrou numa gruta, quando ele entrou na gruta, ele encontrou lá uns vasos, de argila, as chamadas grutas de Conrã, que depois os pesquisadores jureus encontraram 11 grutas, um vaso de argila, ele abriu, encontrou lá um pergaminho. E ele achou aquilo estranho, então, levou para o mercado árabe lá em Jerusalém, e passou um professor da Universidade Hebraica e viu aquilo e disse, o que é isso aqui? Ele disse, eu encontrei lá numa gruta lá de Conrã e tal, simplesmente era um escrito dos montes essênios do ano 70, quando o Império Romano invadiu a Palestina, que destruiu a Palestina no ano 70, depois de Cristo, os montes essênios, que eram um segmento de monge que vivia lá na região do Mar Morto, nas grutas, eles passavam o tempo copiando a Bíblia hebraica, e eles colocaram tudo dentro de vasos de argila e fugiram, porque os romanos atacaram ali também, e eles pensavam que eles fossem voltar, só que não voltaram. Ou seja, foi encontrado o livro de Isaías inteiro, escrito no ano 70. Depois compararam com a cópia mais antiga que a gente já tinha, que era do ano 1000, e viu que os dois batiam exatamente. Quer dizer, isso é uma prova, assim, maravilhosa, da autenticidade da Bíblia. E não é só isso, não, depois que os pesquisadores lá da Terra Santa, eles foram procurar as outras grutas, encontraram 11 grutas, e os pesquisadores judeus levaram 10 anos para codificar tudo aquilo, porque tudo aquilo era escrito em pele de carneiro, que dissolvia. Eles precisaram estudar o DNA dos carneiros, das peles diferentes, para poder juntar as partes. Caramba. E hoje é uma relíquia que Israel não abre mão. Eu já estive lá algumas vezes, eu pude ver lá no Museu de Israel, os originais de Qumran, inclusive contextos, algumas citações do, até, que a gente encontra na Bíblia, de São João, depois, outros, há uma certa dúvida nisso, mas isso prova a autenticidade da Bíblia, entende? E a doutrina da igreja? Porque acho que da Bíblia, acho que as pessoas desconfiam, certamente, mas não sei se todas, acho que não, mas com relação a essa transmissão da... Da tradição. Da tradição, essa é a palavra, da tradição. Olha, o maravilhoso na tradição é que a gente vê o seguinte, por exemplo, você pega, por exemplo, Santo Irineu de Leão, foi um dos gigantes na tradição. Ele, na obra dele, a diversos heréges, que ele combateu o gnosticismo, ele é que traz a lista dos 12 primeiros papas da igreja. Lino, Cleto, Clemente, Avaristo, Alistair, Narcista, etc. Depois, o último do tempo dele é Eleutério, ele para aí, porque ele morreu no ano mais ou menos 200. Ele foi discípulo de São Policarpo de Esmirna, que foi Marte em Esmirna, Hermine Perdiep, no ano 155, mais ou menos. E Policarpo de Minas foi discípulo de São João. Então, Santo Irineu conta na obra dele de Verso Heréges o que ele escutava de Policarpo contando que ouvia de São João evangelista em Éfeso. Então, a tradição da igreja é muito séria, entende? E a pesquisa que a igreja faz sobre isso é seríssima, entende? A igreja tem uma... As nossas cabeças pensantes do mundo sempre foram da igreja, entende? Então, isso tem uma consistência muito grande. E, para nós, tem um outro lado que é, assim, de revelação bíblica que, para nós, é impressionante. Na Santa Ceia de Jesus com os apóstolos, três vezes ele colocou, que vai do capítulo 13 de São João até 17, três vezes, Jesus colocou para os apóstolos o seguinte, Jesus não escreveu nada, mas ele disse, quando vier o pará do Espírito da Verdade, ensinar-vos-á toda a Verdade e relembrará a vocês tudo o que eu disse. Então, os apóstolos pregaram durante 20 anos e depois que eles começaram a escrever, inclusive, quem primeiro escreveu foi em São Paulo, a carta do texto da Lascença, está por volta do ano, talvez, 46. Que nem conviveu com Jesus de perto, né? Mas recebeu por revelação. Exato. Então, a igreja não tem dúvida, entende? Da autenticidade dos textos do Evangelho e não tem dúvida dessa tradição que trouxe. Porque uma coisa muito importante que muita gente não entende é a seriedade dessa tradição. É tão sério que o documento do Conselho Vaticano II, a Dei Verbum, diz que a tradição tem o mesmo peso de revelação da Bíblia escrita. Porque provém da mesma fonte. Entende? Isso é muito importante. Por exemplo, você não encontra na Bíblia o credo. Onde é que vem? Vem da tradição dos símbolos apóstolos. Você não encontra que os evangelhos são sete, que os sacramentos são sete, você não encontra como é que a missa é celebrada hoje? Jesus não ensinou como é que se levava a missa. Nem o conceito de Santíssima Trindade se encontra na Bíblia. Pois é, então a tradição da igreja foi... E os melhores escritores que nós tínhamos no primeiro século, eram os homens da igreja, santos. Você pega uma cadeia aí, por exemplo, você pega lá um... Eu já citei, por exemplo, o Santo Irineu, Policarpo de Asmina, São Justino, que era um filóso judeu que se converteu ao cristianismo. Escreveu obras belíssimas, né? Depois você pega um Santo Agostinho, o Santo Agostinho dizia assim, eu não acreditaria nos evangelhos se não me garantisse isso a igreja católica. Isso no ano 350, 360. Então a gente tem um acervo e pessoas de tanto, todos os doutores da igreja... De frutos, né? Que deixaram um registro que não há dúvida, né? E outra coisa, são dois mil anos que a igreja estudou tudo isso pra chegar realmente, ainda hoje, né? Você encontra os batalhões ainda de teólogos estudando, hermeneutas, exegetas, paleontólogos, arqueólogos... Vamos longe, ateus que estudam historicamente toda essa tradição, né? Exatamente. Pra poder chegar realmente o mais próximo possível naquilo que o escritor sagrado quis dizer. Tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Sobre essa autenticidade, e aí puxando a palavra pro Alan, inclusive do próprio Cristo, né? Porque, claro, existem várias vertentes e muitas pessoas acreditam que Cristo não é Deus, não fez milagres, não do jeito que é contado, né? Era tudo uma metáfora, uma grande alegoria. Mas não conseguem quem vai mais a fundo e estuda, grandes historiadores, arqueólogos e tal, eles veem que de fato Jesus existiu. É como o professor falou, a grande prova da existência de Jesus Cristo são os evangelhos. Depois você tem ali alguns relatos de historiadores da época. Sem dúvida. Isso é o mais importante. Que eram citações breves, não aprofundava no evangelho como era, como é o evangelho, perdão, não aprofundava na vida de Cristo como é o evangelho, porque na verdade ele estava contando a história do povo judeu, inclusive um dos livros é a história do povo judeu, em que se cita que em tal dia um homem que se fazia Cristo foi levado e pregado. Flávio José, estudador judeu do primeiro século. Isso, entende? Então você tem o dado escrito, histórico, você tem o dado revelado e você tem a tradição que não deixa de ser um dado revelado, porque como o professor falou a respeito da Dei Verbum, que também está previdente no catecismo, que se embasa, eles provêm da mesma fonte de revelação. Então a tradição é o complemento da Bíblia, assim como a Bíblia é o complemento da tradição. Então vamos mais além. Por exemplo, pega o evangelho de São Lucas. São Lucas não era apóstolo direto de Cristo. São Lucas não conheceu a Cristo. São Lucas convivia com os apóstolos. O que acontece? Ele pega e sistematiza o que está escrito e o que está faltando como médico que era, ele vai lá e... Não, é preciso sistematizar, porque você pega o evangelho de Marcos e é uma bagunça cronológica. O de Lucas, você vê que ele tem um início, meio e fim. Então ele vai lá e aí conta a tradição que ele viveu com a... Se encontrava com a Virgem Maria e dela conseguiu toda a primeira parte do seu evangelho que narra, de fato, ali a anunciação, a visita de Nossa Senhora à Santa Isabel, que converge com os dados históricos. com os dados históricos. E tem outro ponto. Narra toda aquela primeira parte da vida de Cristo sob a ótica de Maria. Entende? Assim como Mateus narra a anunciação pela ótica de José. Por quê? Porque Lucas foi lá e conversou e teve um... Então basicamente o que é? A tradição, a Bíblia, ela também é uma tradição, só que é uma tradição escrita e existe a tradição oral. Ela é tradição escrita por quê? Porque ela foi um dia a tradição oral. Entende? Porque Cristo não deixou nada escrito. Acontece que os apóstolos se reuniam na partilha do pão, chegava lá e alguém ficava escrevendo. E esses evangelhos não eram simplesmente pra você dizer ah, não, agora isso aqui faz parte da Sagrada Escritura. Não. Eles não escreviam... Se eu estiver errado, o professor me corrige. Mas eles não escreviam no sentido de pensar olha, isso aqui é canônico, isso aqui não é canônico. Na verdade, eles escreviam pra propagar a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo para as demais comunidades. É como você pegar, por exemplo, uma exortação de São Paulo aos coríntios. É como você imaginar hoje o bispo de São Paulo escrevendo um documento circular pra prejuízo de São Paulo. Só que o que acontece? Aquilo ali é tomado como canônico porque há um elemento de revelação divina. Hoje, como a revelação já está fechada, nada novo pode ser revelado. E outro ponto da tradição que é importantíssimo, falar, existe um livro, um livrinho bem pequenininho chamado Denzinger-Hunemann. Ele é o compêndio de todas as declarações de fé e moral da história da igreja. Então, você vai olhar ali como o professor falava, você não vê na Bíblia o símbolo dos apóstolos, que é o credo, mas você vê no Denzinger já nas primeiras páginas. Porque ele é cronológico, ele vai desde as primeiras declarações até o Conselho do Vaticano II. Pera aí, viajou aqui, quem que fez esse livro e o que que são essas citações? O Denzinger-Hunemann, ele é um compêndio de todos os documentos e concílios, promulgações de fé e moral da igreja católica. Documentos escritos. Documentos conciliares. É um compêndio, né? É um compêndio. A igreja tem as atas dos concílios, todas catalogadas no Denzinger-Schonmetzer, que é um documento em alemão que contém todo esse documento desde o primeiro século. Você pode pesquisar ali, você vai achar todas as atas do Papo das Mulas. É uma fonte histórica. E algumas das edições do Denzinger, ele vem com três colunas. Ele tem ela no latim, no grego e no português. Então, ele é um documento profundo, assim, pra você aprender sobre o que você quiser a respeito da igreja católica. Tem dúvida de alguma coisa? Tá lá no Catecismo. O Catecismo referencia o Denzinger a cada página, né? Sempre que aparece a sigla DS no rodapé do Catecismo, é a citação dessa fonte, Denzinger-Schonmetzer, uma fonte que tem toda a documentação da igreja. Agora, eu queria voltar naquele ponto da existência de Jesus. Isso é muito importante. Tem quatro pontos importantes que a gente precisa destacar. Primeiro, a própria Terra Santa, que é um museu a céu aberto que fala de Jesus. Você confronta a Bíblia com a Terra Santa, a coisa fecha 100%. Inclusive, toda hora, os arqueórdos estão encontrando coisas. Por exemplo, até uma questão dos dez anos atrás, não tinha encontrado na cidade de Málaga, onde era Maria Madalena. A questão dos dez anos atrás, os arqueórdos encontraram a cidade de Málaga. Então, a cada dia estão encontrando e que bate certinho com a Bíblia, na localização que a Bíblia coloca, tudo. É muito transparente isso. Mas, além, dessa fonte, vamos dizer assim, topográfica, da extensa de Cristo, o Mar da Galiléia, que ele fez tanta viagem, caminhou, aqueles milagres todos ali, está ali. Eu pude estar na Terra Santa umas dez vezes que acompanhava as peregrinações da Canção Nova como guia, e ali eu pude ver com meus olhos. A Sinagoga de Cafarnaum, onde Jesus fez os grandes milagres, está lá a Sinagoga de Cafarnaum. É claro que é ruína. Bom, mas nós temos documentos do primeiro século, de historiadores romanos do primeiro século, Tárcito, Suetônio, Plínio, o Velho, que era subindo, Plínio, o Jovem, subindo Plínio, o Velho, que narra, fala de Jesus. Entende? Tranquilamente. Depois, a gente tem também os documentos judaicos, os Talmud, do primeiro século, que fala, o Talmud é o quê? O Talmud é uma espécie, assim, de uma tradição dos judeus. e depois nós temos os documentos da igreja, os quatro evangelhos. Temos testemunho de um bispo chamado Papias, que é do ano 130, de Herápolis, que ele fala dos quatro evangelhos. Temos Tertuliano que fala, temos Irineu que fala, os homens... Não é possível que foi tudo um surto coletivo que tornei tanto de tempo, né? O que o professor fala a respeito da Talmud, pra mim, é uma das fontes históricas da existência de Jesus mais coerentes. Por quê? Porque eles falam mal. Não tá falando ali de Jesus como Messias. Porque os judeus que não aceitam Jesus como Messias, não tem por que dizer que ele é o Messias. Então, não tem por que olhar para Cristo com o olhar que nós cristãos temos. Então, quando tem alguém que está licitando a existência de Cristo, ainda que histórica, e não para referenciá-lo como Messias, há uma prova histórica, uma prova do que a gente chama ali de... Eu não gosto desse termo, mas do Jesus histórico. O ponto é que nós estamos falando de uma pessoa que é perfeitamente humana, perfeitamente divina, que caminhou conosco na Terra, como diz São João. Eis que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso aí é claro pra qualquer pessoa, seja ela católica ou não, isso é cristalino. Tanto que você vai pegar hoje em dia aí esses podcasts mais modernos com esses famosos que dizem que Jesus Cristo era legal, mas o que estraga era o fã clube. Então, a gente vê muito isso, mas o que isso quer dizer? Por mais que essa pessoa que está ali contaminada pelo mundanismo e teria tudo para não acreditar em Cristo, ela ainda entende que Jesus é uma figura, pelo menos histórica. O que pra nós católicos é muito mais que isso, é uma figura transcendente, que é a razão da nossa fé. E por isso que nós estamos aqui. E só pra complementar ainda mais a questão da tradição, é importante salientar que nesses documentos dos conciliares, você vê a doutrina católica sendo construída. A partir do que a gente chama de anematizações, por exemplo. Por quê? Porque não se pode pensar, e isso é importante que até mesmo os católicos entendam, que nunca houve crise na igreja. A igreja suportou e sobreviveu a diversas crises, porque como o próprio Cristo disse. É assustador que ela tenha sobrevivido a si mesma, inclusive, né? Exatamente. Essa é uma prova de que existe uma força ali sustentando. As portas do inferno não prevalecerão. Então você pega lá os primeiros séculos, justamente sobreviveu a si mesma. Por quê? Porque as primeiras heresias, os primeiros heresiarcas, se diziam católicos. Então você pega lá Ário negando a divindade de Cristo. Nestório dizendo que Cristo era metade homem, metade divino. Entende? E diversas outras coisas que a igreja foi precisando aí nesses concílios, que fica claro, se pronunciar, dizer para que o povo católico não tivesse dúvidas. E essas são provas conciliares, infalíveis e históricas. Esse é um tema muito legal. Eu já quero soltar uma bomba aqui na mesa. Mas não esquece da ciência. Tranquilo, Laura Breno. Entendeu? O que eu já quero falar de crises dentro da própria igreja. Eu queria te perguntar se, e aí, claro, quero a resposta de ambos aqui, se na época de Lutero, então, a igreja estava em crise ou corrompida, como dizem. Olha. Quer começar? Por favor, professor. Professor, é o senhor. A igreja sempre teve crise. Porque a igreja é formada de homens e mulheres. Então a igreja é santa formada de pecadores e santos. Ela é santa. Está no credo. Igreja, uma santa católica. Então a igreja como uma instituição divina, coisa cabeça, crise, alma, espírito, ela é santa. A mãe igreja não tem pecado. Mas nós temos. E houve muitos pecados na história da igreja. Só para contar um fato rápido aqui, na época do Leão XIII, um historiador alemão, Ludwig von Bastor, desafiou o Papa Leão XIII. Me abre o arquivo secreto do Vaticano, na época dos papas do Renascimento, só do Papa eu vou matar a igreja. Vou mostrar para o senhor que... E o Papa abriu. E o Ludwig, protestante, historiador, depois que ele estudou tudo, voltou a falar com o Papa e disse, e aí, doutor, santo padre, eu vou me tornar católico. Mas por quê? Porque se esses homens não destruíram a igreja, se os papas do Renascimento não destruíram a igreja, que foram papas que partiram muito para as artes, influência do Renascimento, é porque realmente essa igreja é divina, porque tinha que acabar. Quer dizer, então é impressionante, assim, a igreja sempre teve crise, sempre teve grandes pecadores, começa com Judas. Escolhido pelo próprio Cristo. José escolheu 12, e ali um já, meu Deus, traiu o filho do homem. Quer dizer, então... Ou seja, faz parte, é parte constitutiva da realidade. Exatamente. A estrutura da realidade trabalha com o pecado e a igreja faz parte disso. E nos dois mil anos isso aconteceu. Quantos heréis nós tivemos na igreja? E quem foram os heréis na igreja? Foram os bispos. Não fomos nós, leigos. Ou padre, ou bispo. Você pega Hário, que negava a divindade, presbítero famoso. Você pega depois Macedônio, que negava a divindade, patriarca de Constantinopla. Depois você pega o Sérgio, patriarca de Constantinopla, que negava que tinha uma vontade humana. Você pega lá o Apolinário, que negava que Jesus tinha uma... Tudo bispo e padre. Quer dizer, então a igreja foi elevada de heréis. E ainda hoje. Ainda hoje. Mas o Cristo sabia que a igreja ia passar por todas essas vicissitudes. Eu acho que para deixar claro para nós o seguinte, quem guia, essa igreja sou eu. por isso que ele fala para Pedro, Pedro, se eu edificarei a minha igreja. É dele. É a esposa dele. O Apocalipse termina com essas bodas do Cristo com a igreja. Eu vou cuidar dela até o fim. Deixa comigo. Vocês podem... Vocês vão poder... Eu sei que vocês vão fazer muita coisa errada, mas no meio de todas essas vicissitudes a igreja vai caminhar. Então a citação, eu até escrevi aqui nesse livro, só que era só... Porque vale a pena... Um padre, um bispo doutor da igreja, que morreu em 376, Santillard de Portiers, ele dizia assim, a igreja floresce quando é perseguida, triunfa quando é oprimida, progride quando é desprezada e fica de pé quando parece ser vencida. Quer dizer, os doutores da igreja de Santillard, a igreja sempre teve essa certeza. Então, na época do Lutero, o Arthur, havia muita coisa errada. Havia cardeais em Roma vivendo no Fausto, vivendo em palácios e tal. Mas a briga do Lutero, os historiadores modernos da história da igreja, eles falam que isso não foi o problema do Lutero. Lutero esteve em Roma, ele conheceu tudo isso, mas isso não foi. A questão das indulgências não foi a gota d'água do Lutero. O Lutero não aceitava a igreja como instituição. Não aceitava o Papa. Tanto é que a briga dele pesada foi contra o quê? Contra a igreja e contra o Papa. Então, é uma história que é mais do que ele. Aí, eu acho que seria um programa inteiro para vocês tratarem disso. Mas ainda se falando do Papa, por que aceitar a infalibilidade papal se a gente tem papas com essas histórias tão doidas? Aí é uma coisa muito importante. Infalibilidade não quer dizer impecabilidade. Olha que legal. A infalibilidade está de acordo... Perdão, professor. A infalibilidade está de acordo com o cargo que se ocupa, não ao homem. Entende? Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro. Você sabia que, por exemplo, um Papa tem dois anjos da guarda? Não. Tem o anjo da guarda do Bergoglio e tem o anjo da guarda do Papa. O que é Bergoglio? Bergoglio é o Papa Francisco. Perdão. Ah, tá. É o nome do homem. Ah, eu nem sabia. Nome é ignorância. Então, por quê? Porque existe o homem que está ocupando a Cátedra de Pedro e existe a Cátedra de Pedro, o Papa. A infalibilidade papal, dogma proclamado no Conselho do Vaticano I, não está dizendo que aquele que ocupa o cargo de Papa é infalível, impecável, inerrante. Se o Papa disser que dois mais dois é cinco, ele está errado. Então, um Papa, como homem, e quando não fala como doutor universal, ele pode cometer erros e equívocos. Onde que ele não faz? Não existe a primeira pessoa do vento faria. Quando ele proclama algo em relação a fé e moral, que é o que a gente chama de ex-cátedra. Entendi. Então, há uma proclamação. Por exemplo, a última ex-cátedra que nós tivemos, salvo engano, professor, pode me corrigir, foi a proclamação do dogma da Assunção de Maria pela Bula Inefabilis Deus. Não, Munificentíssimos Deus, perdão. Do Papa Pio XII. Foi o último dogma proclamado da igreja. Ele assume a sua cátedra e proclama um dogma. Ou seja, nenhum católico pode duvidar daquilo que está ali. Por quê? Porque foi algo que é divinamente revelado. Isso significa que ele está inventando isso? Não. Significa que é algo que sempre foi do depósito da fé católica, que antes poderia ser uma hipótese teológica. Então, por exemplo, você pega o dogma da Imaculada Conceição. Por um tempo, antes da proclamação, em 1854, pelo Papa Pio IX, você vai ter discussões, por exemplo, entre franciscanos franciscanos e dominicanos sobre a possibilidade de Maria ter sido preservada do pecado original. Só que chega um momento que a coisa vai caminhando, 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 e o próprio povo pede, põe um ponto final nisso, pedindo ao Papa. Então, se escreve ao Papa, as pessoas solicitam ao Papa. Inclusive, hoje, há solicitações, por exemplo, ao Papa para que se proclame o dogma da Corredentora, da Corredenção de Maria. Só que esse dogma, o João Paulo II já disse que a Igreja não vai proclamar. O Conselho do Vaticano II já analisou, e ele também analisou. Ele recebeu 5 milhões de pedidos, mas ele disse que ele achou que não era conveniente proclamar. Mas eu queria colocar, com relação da infalibilidade, o que está subjacente a isso. É muito importante entender a causa por que Cristo colocou isso. O Catecismo da Igreja, no Parágrafo 151, ele fala assim, a salvação está na verdade e a perdição está na mentira. O mundo está dividido em duas partes, quem segue a verdade do Espírito Santo e quem segue a mentira do demônio. É simples. Simples assim, como se diz hoje. Jesus deixou bem claro a infalibilidade da Igreja. Primeiro que ele falou para Pedro, tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu. Tudo. É claro que o Papa, esse tudo, significa só o quê? Como ele falou aqui, fé e moral. Se o Papa falar de economia, de música, a gente pode discordar dele, ele não está cometendo pecado. Muita gente confunde as colocações, por exemplo, do Papa Francisco, que são colocações que você não é obrigado a aceitar, porque não é de fé e moral, como com outras coisas. Jesus colocou claro para os apóstolos na Santa Ceia, quando vier o parácto do Espírito da Verdade e ensinar-vos-á toda a verdade. Gente, isso é uma promessa divina. E ele disse, antes de subir para o céu, eu estarei, eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Será que, será que depois de mil e quinhentos anos chega um lutério e fala, está tudo errado, não existe missa, não existe Papa, não existe igreja, não existe confissão. Pelo amor de Deus, onde é que está a promessa de Jesus? Então, a infalibilidade do Papa está lastreada numa promessa, numa palavra de Jesus, que não é uma palavra qualquer. Agora, os fatos históricos mostram isso, é importante colocar isso também. Você vê, nós temos um credo que tem dois mil anos e nunca ninguém, nunca um Papa alterou esse credo. Nós já tivemos 267 Papas, nunca você encontra na história da Igreja um Papa que contradiga outro. Por quê? Porque o Espírito Santo não se contradiz. E com certeza não foi falta de interesse, não foi falta de jogo político, de dinheiro, de tentativa de corrupção. Então, se não se sucumbiu nesse ponto, talvez haja realmente uma proteção divina. Até porque se acontecesse... Estou sendo irônica, eu acredito que haja. Então, veja, o Espírito Santo, ele não pode ensinar para a Igreja uma coisa no século I, outra no século X, outra no século XXI. Então, essa coerência sistêmica que a gente encontra na revelação é algo que dá, assim, a nós uma consistência, entende? Uma estabilidade que, por exemplo, os Papas proclamaram ao longo da história da Igreja 13 ou 14 vezes dogmas. Quando o Papa diz, eu declaro, instituo, defino como verdade de fé que todo cristão deve crer, como os quatro dogmas da Nossa Senhora que ele citou, etc. Aí, ele, São Tomás de Arquim diz, ele não pode errar. Por quê? Porque ele está colocando algo que, para a nossa salvação, é essencial. Então, o São Tomás diz assim, aquilo que o Cristo deixou como definitivo é porque é essencial para a salvação. Perfeito. Por isso, São Agostinho dizia, na essência, a unidade. Na dúvida, a liberdade e em tudo, a caridade. Mas há uma essência que depende da nossa salvação. Os dogmas, os sacramentos, a moral católica e a espiritualidade. São os quatro patos do catecismo. Só para complementar rapidinho, que era aquela questão que eu vinha falando, que, por exemplo, não quer dizer que um dogma, por ter sido proclamado em 1854 ou em 1950, que ele não existia. a questão é que o Papa põe um ponto final à discussão, à hipótese teológica. Acabou. É fé da igreja, ou seja, se você olhar para a fé histórica da igreja, você vai ver que já tinha a festa da dormição na igreja oriental, já se comemorava a natividade de Nossa Senhora. Então, são todas essas coisas, até chegar nas discussões, por exemplo, entre São Tomás de Aquino, que mudou de posição três vezes a respeito da Imaculada Conceição, até entender que sim, ela foi preservada do pecado original e as discussões entre os franciscanos e os dominicanos a respeito disso. Aí chega um ponto que o Papa diz, ó, deu, deu de conversa porque o povo quer saber, o povo está com dúvidas. Então, para tirar essa dúvida, ah, não é tipo assim, o Papa chamou o Alfred, hoje eu vou dogmatizar, vou escrever uma coisa. Não, parte de um profundo estudo da tradição, das fontes bíblicas, das exegeses, da hermenêutica, até que se chega então à proclamação solene do dogma pelo mabula ou num concílio infalível. Então, falando da infalibilidade, o que eu penso que é mais importante, na verdade de São João, capítulo 16, versículo 12 e 13, é na Santa Ceia. Eu acho importante destacar isso, porque ali foram as últimas recomendações, as últimas promessas que Jesus fez, porque ele sabia que no dia seguinte ele estava morto. então ele fala para os apóstolos o seguinte, eu ainda tenho muitas coisas para dizer para vocês, mas vocês não estão preparados para ouvir a glória. É claro, né? Santa Ceia já. Mas, quando vier o paráctito, o espírito da verdade, olha a expressão que ele usa, ensinar-vos-á toda a verdade. Então, duas coisas importantes, primeiro, ele botou o verbo no futuro. Ensinar-vos-á. Aquilo que ele falou, os dogmas foram amadurecendo no coração da guia, até que um papo um dia bateu o martelo. E ainda hoje, a guia estuda, por exemplo, o apocalipse hoje continua sendo estudado. Tudo está revelado, mas nem tudo está ainda entendido, diz os teólogos. Então, quando a gente coloca, ensinar-vos-á, toda a verdade. Quer dizer, então, isso é um dado para nós, cristãos, fundamental. Então, nós temos que acreditar que quando a igreja revela alguma coisa, assim, com base na palavra do Papa, do magistério da igreja, não pode. Por exemplo, o catecismo da igreja católica, que hoje eu vejo como a grande tábua de salvação que nós temos no meio desse mundo de fantasia, de heresia, de falsos profetas, de falsas doutrinas que nós vivemos. E, Alan, eu queria puxar agora a conversa, retomando um pouco o que você tinha comentado, outrora, a respeito da época das luzes, do iluminismo, e frente à época das trevas, da Idade Média, que todo mundo fala o período das trevas, a época das trevas, a Idade das Trevas. Será que foi mesmo? Então, trevas assim? Existe, eu lembro na escola, muito eu ouvia quando se falava do eurocentrismo, que a história era contada pelos vencedores. Entende? Então, digamos assim, num olhar muito objetivo, parece que após o iluminismo, a igreja saiu como a grande derrotada e essas pessoas que exaltam tanto a intelectualidade até a página 2 são as luzes. Mas se nós olharmos para a história de fato, as primeiras universidades são católicas. Os primeiros métodos científicos são católicos. você pega lá a tão falada inquisição, é o primeiro tribunal da história em que se tem direito à defesa. Então, todo o direito que hoje nós temos é um direito que ele é, vem de herança daquilo que a igreja católica tem. Por quê? Porque a grande lei moral do mundo vem da igreja católica. Então, por que será que é essa Idade das Trevas? Claro que você tem ali problemas sociais como nós temos hoje. só que acontece que hoje as pessoas olham para trás e cometem o grande erro do anacronismo, que é julgar a história com a mentalidade que se tem hoje. Então, você coloca de lado tudo aquilo que a gente chama de contexto, que é muito importante. Inclusive, tem uma das frases que eu decorei do livro do professor para entender a inquisição, que é um texto fora de contexto vira pretexto. Então, basicamente, nessas lendas contadas a respeito da igreja para difamá-la e caluniá-la, nada mais é que uma tentativa muito desonesta intelectualmente de tirar as coisas do contexto, inflar números com coisas absurdas como a igreja matou milhões na inquisição. Aí você vai e faz um comparativo com qualquer guerra, micro-guerra que possa existir, até mesmo com a própria guerra da Ucrânia, se você vai botar os números, é capaz que nessa guerra da Ucrânia tenha morrido muito mais gente que na inquisição, que, enfim, se tem relatos no simpósio do Vaticano no ano 2000, não é, professor? É, foi em 998 para preparar o ano 2000. Isso, então que isso foi convocado por São João Paulo II com autoridades historiográficas do mundo inteiro, sejam elas católicas, 30 historiadores, de todas as religiões ou até mesmo sem religião para analisar as datas do simpósio do Vaticano II e os resultados desmentem todas essas lendas que são contadas em universidades, ditos defensores das luzes, da intelectualidade. E vale lembrar também, até mesmo que vocês tinham perguntado se a igreja e a ciência elas se contrapõem, pelo contrário, a razão existe para confirmar a fé. Entende? Por isso que São João Paulo II escreveu um documento lindíssimo, belíssimo, chamado Fides et Ratio, que significa fé e razão. E a introdução, as primeiras frases desse documento começam, a fé e a razão são como asas que elevam o ser humano para contemplar a verdade. Não são excludentes, né? Não são excludentes, pelo contrário. Então você vê a própria investigação de milagres para a canonização só se chega na canonização quando a ciência não consegue explicar o que aconteceu para aquela pessoa se curar de uma doença que tinha visto ali como algo terminal, que não tem uma explicação científica para o que aconteceu. Porque o sobrenatural de fato existe. Então a ciência ela vem para jogar luz, assim como a fé joga luz na ciência. Elas não são excludentes. O que não se pode é tomar como base e crer num cientificismo. Hoje mesmo eu estava escrevendo um roteiro de aula em que eu falava da questão da virtude que está no meio. Virtum medium est. Por quê? Porque existe hoje nessa sociedade polarizada em tudo uma ideia de que ou você é extremamente racionalista cientificista ou que você é simplesmente um fideísta. Sendo que se você pegar a virtude que está no meio desses dois você vive a fé na sua plenitude. Porque é a razão que é iluminada pela fé. Eu só posso crer nas coisas porque eu tenho razão. Por exemplo se eu pergunto para você agora Arthur você acredita que você está me vendo? Sim, claro. Não. Você tem certeza que você está me vendo? Perfeitamente. Agora por exemplo quando eu estou diante de Jesus Cristo na Eucaristia eu não posso te dizer isso eu tenho certeza científica que Jesus está ali na minha frente. Por quê? Porque aparentemente e se eu tocar na matéria é pão. Se eu beber é vinho gosto de vinho gosto de pão. só que existe uma mudança metafísica que é o que a gente chama de transubstanciação que me leva a dizer eu creio que Jesus está ali. Ou seja para que exista a fé é necessário que exista um ponto de dúvida. Você não tem dúvida você não tem fé que eu estou aqui na sua frente. Você sabe que eu estou. Agora quando você está diante de Cristo você precisa fazer um ato de fé e esse ato de fé não é levado por um sentimento. É pela razão. Por olhar por exemplo atrás como a gente falava e ver que da mesma forma que eu me coloco na frente daquele pão e entendo que ali está Jesus Cristo meu Senhor e Salvador os primeiros santos mártires morreram por aquilo. E é isso que me leva a crer racionalmente que ali está Cristo. E você nem está falando de milagres eucarísticos. Não, nem falei do milagre eucarístico nem citei lanteano nem citei outros milagres estou falando simplesmente do ato de ter fé que é um ato que ele é sim é uma virtude teologal que Deus infunde no nosso coração por meio do batismo mas que é aguçada e aprimorada pela fé perdão pela razão porque eu só posso chegar aqui e dizer que eu creio no milagre da transubstanciação porque eu li sobre o que é o milagre da transubstanciação. Entende? Esse que é o ponto. A fé ela não se exclui por quê? Porque os grandes teólogos os grandes doutores eles se debruçavam não sobre experiências pessoais. você vê ali os escritos dos primeiros pais da igreja, da patrística não é um conjunto de experiência pessoal ah, eu acho que Jesus não sei o que. Não, é algo que ele que ele que ele que ele intelige sobre aquilo. Então, por exemplo você pega lá como a gente comentava você não tem na escritura um conceito de união hipostática ou um conceito de Santíssima Trindade você não tem esses nomes na Bíblia. Mas como é que você consegue inteligir e entender que Jesus Cristo é perfeitamente Deus e perfeito homem perfeitamente homem porque existem inúmeros inúmeros versículos bíblicos aplicados num contexto que você precisa inteligir sobre eles e dizer ó, mas se aqui tá dizendo que se Paulo fala nas suas cartas que Jesus é nascido de mulher que é filho de Davi segundo a carne que é Deus e se fez homem que o verbo se encarnou e habitou entre nós se fez carne e habitou entre nós bom, então você tá percebendo que ali há em Jesus duas naturezas ele é os dois ao mesmo tempo então, diante disso bom, aí só que sempre foi fé da igreja isso só que chega um momento que alguém intelige de maneira errada que é o que a gente chama de heresia porque como a gente consegue compreender toda mentira e toda heresia ela tem um núcleo de verdade o que a faz mais perigosa o que faz perigoso exato então você tem ali aquele núcleo de verdade que é, você sabe que Jesus tem duas naturezas então você pega por exemplo Nestório ele entende que Jesus tem duas naturezas mas divide essas duas naturezas em duas pessoas diferentes então era necessário que a igreja se posicionasse então vem ali o dogma de Maria mãe de Deus por quê? porque Nestório dizia que Maria não podia ser Teotócos que é mãe de Deus ela era só Cristotócos mãe de Cristo como se houvesse uma separação então a igreja se posiciona e intelige racionalmente em cima do dado revelado pela teologia e diz se alguém disser que o verbo encarnado não é perfeitamente homem perfeitamente Deus consubstancial ao pai segundo a divindade e humano segundo a carne que seja anátema que essas duas naturezas não estejam perfeitamente unidas que seja anátema é o dogma da união impostática eu acho importante eu queria voltar um pouquinho na questão da Idade das Trevas eu acho isso fundamental por favor por que que o iluminismo combateu pesado a Idade Média porque a Idade Média foi moldada pela igreja eu acho muito importante entender quando o Império Romano desabou no ano 476 a única instituição que ficou de pé foi a Igreja Católica Apostólica Romana por que? porque os bárbaros destruíram tudo quer dizer a Europa toda a volta do Mar Mediterrâneo foi transformada num mosaico de povos bárbaros que vinham da Germânia os trogodos visigodos alamano suêvo burgundio celtas lombardos etc e eles brigando entre eles todos queriam tirar um pedaço do Império a única instituição que ficou de pé foi a Igreja Católica por que? porque até o ano 476 a Igreja tinha tido 50 papas muitos bispos santos como o Santo Agostinho o São Jerônimo o São Tilar de Portia doutores da Igreja partires também eles durante aí a Igreja em 600 anos teve que cristianizar essa massa bárbara então tudo que foi feito foi feito pela Igreja o grande historiador da Igreja Daniel Rupes que escreveu a melhor história da Igreja em 10 volumes ele fala você não encontra nada do ano 400 e pouco até o ano 1400 ou seja a Idade Média que não fosse feito pelos homens da Igreja tudo a ciência a escola então o aluno ia pra escola tinha lá o trivium estudava oratório gramática e retórica porque era tudo no gogó aí depois vinha o quadrivium que estudava aritmética a geometria a astronomia e a música então a Igreja permeou toda a Europa com a ciência então você vai ver quando ele falou as universidades a Igreja que fundou Oxford Cambridge Valladolid Sorbonne por que chama Sorbonne? porque o rei São Luís IX o rei da França chamou o capelão dele padre Robert Sorbonne e disse transforme a escola da catedral porque cada catedral tinha uma escola transforme numa universidade porque chama Sorbonne o pai da genética o Mendel era um mundo quantos e quantos padres o Mendel já está aqui na modernidade mas na Idade Média se você entrar no Google por exemplo colocar padre cientista na Idade Média você vai encontrar mais de 200 então toda a evolução da Idade Moderna que aconteceu a partir de 1500 foi por causa do desenvolvimento científico tecnológico que os monges deixaram os bispos e os cientistas da Igreja deixaram na Idade Média isso não é conhecido entende? nesse livro que eu escrevi aqui que eu chamo de Calún aqui eu coloco a relação desses homens quer dizer tudo foi feito agora por que que o iluminismo quis apagar tudo isso por que não aceitava a Igreja queria destruir a Igreja então aí vem de novo no começo da nossa conversa por que a Igreja é perseguida por que não convém aceitar as verdades da Igreja então vamos desmoralizar a Igreja essa é a palavra que impera hoje o jeito de você destruir vamos tentar desmoralizar a Igreja então você pega 0,3% de pedófilo que estão na Igreja e você põe como se fosse 50% dos pedófilos por que que esse argumento colou então esse argumento da anti-ciência por que que você necessariamente se você é cristão ah então você é anti o progresso científico né você acabou de falar que tiveram vários monges vários papas a própria teoria do Big Bang é porque se imputa a transcendência como se fosse uma fantasia na mentalidade racionalista olha quando você estuda a ciência desde lá do ano mil o Papa Silvestre II era um grande matemático homens que inventaram relógios homens que inventaram 30 crateras da lua tem nome de padres jesuítas que descobriram as crateras da lua entende por exemplo fala-se muito do Galileu Galilei que descobriu o sistema heliocêntrico não foi quem descobriu o sistema heliocêntrico ao invés de heliocêntrico foi Nicolau Coperno que era padre só que o Nicolau Coperno descobriu em 1400 e pouco e ele sabia que ele não podia publicar isso que ia dar um barulho tremendo porque toda a cristandade acreditava que a terra era o centro do sistema solar porque não se tinha uma ciência exata então eles baseavam muito na bíblia ah o sol parou naquele episódio lá de Josué então se o sol parou o sol se movimenta a terra é que é fixa mas aí o Galileu comprovou que o corpo estava certo só que aí ele não tinha provas aí vem a perseguição que querem colocar contra o Galileu se você perguntar para um jovem universitário quem foi o Galileu o Galileu foi aquele cientista que foi queimado na infecção exatamente o Galileu morreu na casa de um cardinal tranquilo tranquilo recebeu o sacramento nós temos uma investigação paralela muito bom sobre esse assunto então são realmente lendas calúnias que querem o que? desmoralizar por isso que eu acho importante esses programas porque aqui a gente pode colocar a verdade sim e como o professor fala desculpa te interromper como o professor fala por exemplo da questão da idade média eu gosto muito de falar do Papa Pio XII que pra mim é um santo que infelizmente tem ali o seu processo de beatificação canalização emperrado por questões basicamente políticas você pega a questão o TCC que eu fiz você pega são fragmentos pequenos trechos que eles fazem com que o leitor já se coloque contra a igreja por exemplo nessa reportagem tinha uma frase que falava sobre Hitler e é a frase e Hitler abre parênteses que era católico então entendi é uma tentativa de você imputar tudo aquilo que é mal ao catolicismo sendo que o cara simplesmente só foi batizado não professava fé católica ele só foi batizado entendeu mas era católico não entende então você vê essa campanha de difamação por exemplo essa questão do Pio XII por exemplo essa ideia de ele ser o Papa de Hitler é uma verdade fabricada é o que a gente chama de fake history você se aprofunda você vai ver que ele combateu o nazismo de A a Z e que ele teve na verdade foi uma postura de proteger as pessoas com o tal silêncio do Papa e isso com todos todos aqueles que se levantam para defender a verdade serão entre aspas cancelados o cancelamento o termo cancelamento só não existia mas o cancelamento contra a igreja existe desde os primeiros passos da fé porque como falou o professor onde há a verdade a mentira ela se enlouquece uma coisa interessante quando as pessoas vão na Europa hoje o que as pessoas querem ver? as coisas que foram feitas na Idade Média a catedral a catedral lá de Notre Dame de Paris maravilhoso ano 1200 não tinha cimento não tinha ferro não tinha ferro não tinha guindaste para levantar nada e construíram uma catedral gigantesca que o fogo não conseguiu derrubar conseguiu derrubar só aquilo que era de madeira mas ficou de pé estava lá reconstruída belíssima né os mosteiros da Idade Média de Clune de Cis eram uma coisa fantástica quando você entra na internet você coloca aí catedrais da Idade Média mosteiros a gente fica deslumbrado de ver a arte a ciência a música quer dizer tudo a igreja moldou agora como é que se apaga isso sabe queima meus neurônios quando eu escuto alguém dizer que a Idade Média foi uma época de trevas eu digo ou você é ignorante ou você tem má fé o historiador não pode ser ignorante 95% então você é historiador então é má fé agora já que estamos falando disso dessas mentiras imputadas a igreja falamos dado o tempo das trevas que não são trevas e agora sobre a escravidão nós podemos falar que a igreja não se opôs a escravidão pode falar que a igreja pode falar e nós temos documentos sobre isso na verdade que a igreja nesses livros aqui não peraí a igreja se opôs ou não se opôs a escravidão a igreja foi contra a escravidão eu quero começar colocando o ano 1434 quando a Espanha descobriu as ilhas canárias e dominou ali começou a ver a escravidão dos nativos ali o papa Nicolau IV publicou uma bula dizendo o seguinte estamos comungados aqueles que escravizaram os nativos depois o Nicolau V repetiu e depois outros papas colocaram ex-comunhão ex-comunhão o papa Paulo III que foi papa de 1534 logo depois da descoberta do Brasil da América ele publicou três bulas pontifícias está aqui nesse livro quem quiser ler depois leia aqui publicou três ele tem o nome das bulas em latim deixa eu mostrar o livro melhor para o pessoal de casa três bulas em que ele colocava como pena de ex-comunhão quem na época por enquanto eram os índios não havia ainda os negros aqui escravizados depois na época dos negros os papos repetiram saíram daqui os bispos daqui de mil e quinze pouco foram a Espanha levar para os reis católicos Fernando e Isabel que tinham conquistado a unidade ali expulsado inclusive os muçulmanos dali na Espanha surgiu um direito de defesa dos negros e dos índios entende? então é uma história muito mal contada você pega um padre o padre Antônio Vieira ele tem sermões pesadíssimos contra os senhores que escravizavam os negros coisa belíssima muitíssimo bem escrito então essas coisas é uma beleza estilística é tudo mal contado de má fé de calúnia mesmo o nome calúnia é isso mesmo para tentar o que? desmoralizar houve escravidão de índio? houve houve escravidão de negro? houve mas não compartilha você pega o Jardim Anchieta quem lê a vida de padre José eu escrevi um livro da vida dele tive questão de estudar esse homem viveu a vida para os índios quando ele morreu em Relitiba que hoje é a cidade de São Vicente os índios levaram ele num férito num caixão cem quilômetros até Vitória para sepultar em Vitória que era o lugar mais importante os índios amavam ele então as reduções que os os jesuítas fizeram no Paraguai eles chegaram a ter cento e cinquenta mil índios em comunidades em que eles evangelizavam eles estavam em cultura eles estavam a plantar mas essas coisas não são contadas é porque dizem que vieram e aí ah destruíram a cultura a ponto de dizer que na Idade Média a igreja mandou promulgar uma bula para matar gato essa história gato gato por causa da peste negra que se entendia que os gatos estavam transmitindo só que aí diziam que a igreja emitiu uma bula para matar os gatos porque eram sinônimos de bruxaria gato preto tinha que ser gato preto então assim são coisas assim que você vai são coisas assim é uma breve pesquisa no Google não precisa ir muito além você não precisa ir numa enciclopédia não precisa ir numa grande biblioteca ou se aprofundar em documentos que são desconhecidos é uma pesquisa no Google você vai ver que isso aí não faz nenhum sentido só que como as pessoas gostam das coisas curtas nessa tem muita coisa que a internet é boa mas essa coisa da fluidez de ser muito rápido a pessoa vê ali a manchete duas, três palavras é um influencer que tem trezentos poucos mil seguidores quatrocentos mil seguidores acha que é autoridade e aí ele não, não se o fulano falou por exemplo o cara lá do do YouTube lá que faz os vídeos dos nerds lá esqueci o nome do cara não vale nem a pena lembrar ele vai lá e diz que a igreja fez isso aí o jovenzinho de 14, 15 anos acha que é verdade mostra pro pai o pai também não pesquisa e aí você tem ali uma legião de pessoas que odeiam a igreja por aquilo que dizem que a igreja é não por aquilo que ela é como diz o S.B. Fultonchim existem nos Estados Unidos não existem nos Estados Unidos sem pessoas que odeiem a igreja católica mas existem milhares que odeiam aquilo que elas pensam ser a igreja católica é justamente isso eu queria voltar um pouquinho pra questão da inquisição acho que faltou a gente explicar um pouco mais já que a gente falou de idade das trevas você falou o lance dos gatos por exemplo isso era uma questão totalmente absurda mas que atribuíam a igreja e tal eu não sei se é daí que veio a questão do gato preto de trazer azar de trazer azar se tem alguma coisa a ver não sei mas queria voltar um pouco pra essa questão da fogueira das bruxas ah então a igreja queimou um monte de bruxa na fogueira como é que foi isso aí bom eu queria começar pelo seguinte o Papa João Paulo II no ano 2000 ele quis pedir perdão ao mundo pelos pecados dos filhos da igreja não o pecado da igreja mas dos filhos da igreja que a igreja é santa não tem pecado mas os filhos tem então o que ele fez ele reuniu um simpósio no Vaticano com 30 especialistas historiadores em inquisição de várias religiões tinha até muçulmano historiador e lá eles publicaram um documento l'Inquisizione 780 páginas eu trouxe lá do Vaticano lá de Roma e foi publicado na língua original nem tradução fizeram em português em português não teve teve inglês francês espanhol muita coisa e eu trouxe isso li depois eu escrevi o livro para entender a inquisição junto com outras fontes é completamente diferente do que isso os historiadores colocaram do que você lê hoje você vê um como o Daniel Rupes fala a igreja nunca colocou ninguém na fogueira quem estabeleceu a pena de morte na fogueira foi o rei Frederico II o imperador Frederico II baseado no direito romano da época porque o que acontecia na época na época a heresia era tomada como um um pecado civil também porque como eu falei como a igreja moldou a idade média do ano 500 a 1500 toda a política toda a sociedade ficou respirava o que se chamava de cristandade tudo era cristão então por que aconteceu a inquisição porque houve voltou na idade média uma heresia chamada o catarismo que era gnóstico e era dualista que acreditavam no seguinte isso é uma história muito longa e que saia de um programa inteiro mas acreditavam que havia dois deuses um deus bom que só fez coisas espirituais e um deus mau que só fez coisas materiais era o deus do antigo testamento aquele deus vingativo consequência disso desprezavam tudo que era material chegavam a matar uma mulher grávida porque estava gerando um ser que era material que isso gerando pecado e matava sabe como apunhalando no ventre tem que contar isso isso está documentado nos livros de Daniel Roupes e outros livros bom isso causou uma convulsão na Europa e esse e essa heresia ela cresceu muito chegou a se tornar uma antiga igreja Daniel Roupes disse que se a igreja não tivesse feito a inquisição podia destruir a própria igreja é um estudo eu levei 10 anos estudando isso para poder entender eu comecei a estudar a inquisição porque eu vi falar falar meu Deus eu nunca vi um santo falar contra a inquisição você pega na época da inquisição Santa Teresa você pega o Santo Antônio você pega o Santo Domingo que foi inquisidor outra coisa os inquisidores eram muitos santos São Raimundo de Penhaforte Santo foi inquisidor São Domingo de Penhaforte São Domingo de Gusmão espanhol foi inquisidor não é possível que esse negócio tenha sido um monstro que se coloca houve erros houve erros mas os historiadores são o Nando vem dizer o seguinte que a inquisição foi boa para a época por quê por quê o que que acontecia o povo fazia justiça com as próprias mãos então veja bem a inquisição o tribunal sagrado da inquisição foi instituído em 1231 pelo papo Gregório IX 1231 no ano 1070 o rei da França Roberto o Pio que era piedoso colocou 13 cátaros na fogueira independente da igreja o rei por quê porque os caras estão fazendo uma convulsão social isso começou a acontecer na Alemanha na França o povo começou a pressionar a igreja pelo amor de Deus faça alguma coisa e o papo foi quase que pressionado a instituir o tribunal porque pelo menos as pessoas eram julgadas porque as execuções eram sumárias então os historiadores e aqui eu dou o nome deles Thomas Wood Daniel Ropes diz o seguinte que o tribunal da inquisição salvou muita gente da pena de morte porque o que que acontecia o tribunal ele dava toda a chance da pessoa se redimir agora os cátaros eles estão assim recalcitrantes que eles preferiam morrer do que abrir mão por que isso? porque aí está a coisa por baixo né eu eu sou um espírito bom mas que está preso na matéria que é mal e por que que o gnosticismo considerava isso? porque eles acreditavam no seguinte que no Deus bom lá houve uma série de espíritos que se rebelaram contra o Deus bom aí uma imitação do pecado original e o Deus bom escravizou esses espíritos rebeldes na matéria daí você tem o hinduísmo daí você tem o budino que tem que libertar a centeira divina que está em você daí vem toda a questão da yoga a yoga pra que? que é pra libertar a centeira divina é a raiz da gnostic bom então isso tudo é que criou essa conversão vamos dizer aí faziam saques de fazenda tocava fogo em tudo porque a coisa do mal os reis tomaram providência olha você vê que praticamente foi depois de duzentos anos que começaram a colocar gente na fogueira que a igreja entrou e a igreja não punha ninguém na fogueira isso Daniel fará claro nas obras dele agora o que que acontecia quando o tribunal o tribunal da inquisição dizia que alguém era herege impenitente ou seja não volta atrás ele prefere morrer declarava isso o que que acontecia o braço secular o poder civil pegava e matava às vezes era enforcado depois queimava às vezes queimava mas quem determinou essa pena foi o Frederico II imperador isso isso estourador eu deixo muito claro sabe claro houve erros houve erros porque no contexto da época tudo se resolvia assim não é por exemplo São Tomás de Aquino ele era a favor da pena de morte para o herés por incrível que pareça não e é o que nós falamos não podemos julgar também com os olhos de hoje né os tempos eram porque era o que se chamava que era uma pena irremediável que a pessoa já não demonstrava vontade de se arrepender São Tomás de Aquino dizia o seguinte se o rei pegar alguém falsificando a moeda dele vai para a forca cada rei tinha a sua moeda cara e coroa do rei vai para a forca falsificar a moeda do rei e aquele que falsifica a fé que leva o sujeito para o inferno se a lesa majestade real é grave a lesa majestade divina é muito grave então se quem falsifica é claro que era um raciocínio da época né mas esse homem foi canonizado pela igreja você vê que a igreja examina a sua conduta os seus pecados da conta com a moral do seu tempo é claro óbvio Deus vai nos julgar hoje com uma medida diferente de quem viveu na Idade Média sim perfeitamente isso é que tem que ser levado em consideração e que não é sabe existe uma uma escritora francesa maravilhosa Regine Pernot qual é ela diz qual é o grande erro dos historiadores hoje uma coisa é história outra coisa é historiografia como você narra a história hoje eles não narram os historiadores eles não narram muito a história de acordo com o que aconteceu mas a coisa com o seu juízo com a sua ideologia com a sua entendeu aí distorce a realidade histórica na historiografia e como o professor falava o que acontecia também era que o povo era bárbaro porque vinha do barbarismo né então eles resolviam as coisas na violência então por exemplo quando se tem essa explosão da heresia cátara as pessoas resolviam tudo contra os corpos próprios mãos então por exemplo se eu não gostava muito de ti eu podia te acusar de catarismo ou de alguma heresia e você ser levado ao rei e ter uma execução sumária sem direito de defesa porque o rei não foi muito com a catacara então eu vou te executar entendeu baseado nessa questão da lesa majestade divina também então o tribunal da santa inquisição ela vem para coibir justamente as injustiças então e também vale ressaltar que era um era um tribunal para católicos então pra você ter ideia havia criminosos que se batizavam para serem julgados pela inquisição e terem possibilidade de perdão entende então existe muita coisa como o professor falou que é errado você pega ali por exemplo o julgamento de santa joana dark é uma questão totalmente política porque também havia corrupção no clero como a gente falava a crise sempre existiu homens maus sempre existiram só que isso não significa e não invalida aquilo que a igreja fez para salvar as almas e para salvar as pessoas então o tribunal da inquisição não vem para condenar mas sim justamente para salvar e tem um outro historiador salvo engano espanhol chamado christian iturald que escreveu um livro chamado inquisição um tribunal de misericórdia porque ali você consegue perceber o motivo do qual esse tribunal foi instaurado só que a gente volta àquela questão como as pessoas são contra a igreja você difama para fazer com que a igreja perca a sua credibilidade diante do mundo perca a sua autoridade e o que que acontece hoje você pega um mundo que está vazio de referências e de autoridade e cada um fala qualquer coisa e cada um segue para o seu lado por isso que a gente vive um mundo que a gente vive hoje completamente vazio de referências e cheio de pseudo referências que as pessoas seguem e acabam trilhando o caminho da sua própria pessoa a gente sempre remete a fogueira a igreja queimando todo mundo e é uma coisa triste né porque houve erros por parte de alguns filhos da igreja mas a igreja isso já faz isso foi lá em 1200 a igreja nunca mais a igreja fez nem faria uma inquisição mas isso não sai de pauta você entende porque é um prato cheio para bater na igreja não sai de pauta galileu não sai de pauta inquisição não sai de pauta escravidão não sai de pauta essas coisas que que a igreja já aputou para trás há muitos anos e era da época entende e isso fica claro por exemplo você perguntar quem é que era responsável por julgar na inquisição o tribunal do santo ofício vocês sabiam que o tribunal do santo ofício ainda existe existe só que ele só tem outro nome sagrada congregação da fé entende por quê porque o que acontecia com o santo ofício eles avaliavam as heresias do tempo assim como a congregação para a doutrina da fé faz hoje avalia os escritos de teólogos previsores isso aqui é herético isso aqui um católico não pode dar credibilidade isso aqui não, isso aqui é bom por exemplo os livros do professor Felipe aqui não recebem imprimator que é um reconhecimento da igreja que isso aqui está de acordo com a fé católica entende esse é um assunto eu deixarei aqui um conselho para as pessoas é um assunto extremamente complicado eu li pelo menos dez livros de autores bons sobre a inquisição e esse compêndio do Vaticano são fontes primárias 30 palestras no original entende para escrever um livro que eu escrevi para entender a inquisição não é quando eu escrevi esse livro a minha esposa que era viva disse que está querendo que fechar a nossa pequena editora porque quem que vai ler isso e olha para surpresa minha já passou da décima edição ou seja os estudantes estão lendo graças a Deus porque o meu trabalho é focado muito no universitário porque o universitário ele sai da casa dele muitas vezes católico batizado crismado até de grupo de oração que ele vai para a universidade ele não conhece a história da igreja recebe essa chuva de calúnia e fica com raiva da igreja eu recebo carta de pais recebi o pai um de São Paulo aqui pai de três alunos que foram para a USP disse professora meus três filhos saíram de casa evangelizados voltaram para casa pagão depois dos cursos que foram fazer na universidade eu até guardei essa carta comigo o que que eu faço professor reevangelize seus filhos mostra para eles esses livros assim 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 porque é muito fácil você pregar mentira é muito fácil não e eu tenho a impressão de que todas essas explicações que vocês deram são explicações muito racionais e a pessoa precisa se debruçar para entender ela precisa de coragem e geralmente as explicações que são entregues nas universidades ou os motivos que levam a essa mudança de caminho nas universidades elas não são motivos difíceis de a pessoa entender eles são eminentemente sentimentais então eles colocam você como parte de uma defensora das minorias como parte de um protetor dos oprimidos contra os opressores vai te pegando pela emoção ali pelo estômago em vez de pegar pela cabeça é isso mesmo e é fácil é palatável é deglutível porque não foram todos os universitários que se tornaram pagãos ali que fizeram um estudo profundo ninguém fez esse estudo se tivesse feito teria se convencido é engraçado porque falam tanto em ciência mas não fazem o trabalho científico ou então bebem de fontes como que eu posso dizer assim alteradas e outra eles não dão espaço para o contraditório eles não se dão ah porque foi meu professor universitário pós-graduado doutor e não sei o que que falou e me indicou essa obra aqui mas tá isso não significa que não existem outros graduados que possam ter uma visão historiográfica diferente e o que mais me irrita sabe é que se esconde as coisas boas que a igreja fez não se fala que a igreja foi a matriz das universidades no mundo ocidental não se fala que a igreja foi a instituição que mais caridade fez e faz na história da humanidade não se fala que a igreja foi a mentora da ciência da arte música não se fala abriu as escolas no Brasil entendeu não se fala que a igreja foi a que abriu as santas casas de misericórdia no mundo inteiro não se fala esconde entendeu por isso que eu escrevi um outro livro que eu chamei uma história que não é contada para mostrar exatamente o que a igreja faz maravilhoso e que não conta ninguém sabe os cientistas da igreja quem sabe que o George Lametri foi um doutor em astrofísica que fazia palestra junto com o doutor Einstein que descobriu o Big Bang ele descobriu o Big Bang em cima da teoria geral da relatividade do Einstein que é uma coisa dificílima eu fiz doutorado no Ita e suei para aprender um pouquinho da teoria geral da relatividade do Einstein e usa um Big Bang para atacar o cristianismo o padre George Lametri ele baseado na descoberta do doutor Hubble aquele cientista que descobriu que o mundo estava em expansão ele aplicou a teoria geral da relatividade do Einstein chegou ao mundo e começou num ovo cósmico uma partícula infinitamente pequena que o universo inteiro estava ali dentro uma coisa maluca que só Deus pode fazer ele levou para o Einstein e o Einstein disse não aceito doutor Einstein senta aí e começou a destrinchar a teoria da relatividade do Einstein o Einstein disse olha é a melhor explicação que eu encontrei para a origem do universo padre doutor em astrofísico George Lametri belga de 1900 mais ou menos vale a pena dizer que a formação do professor Felipe Aquino é em física inclusive não se conta essas coisas entende e olha você falando de física sabe muito jovem perguntando professor como é que o senhor professor de universidade estudando com doutorado com cinco filhos como é que isso valeu a pena valeu muito a pena você que pode estudar seja que setor for da ciência estude porque isso vai ser importante depois como ele já colocou aqui ciência e fé são irmãs filhos do mesmo Deus estude porque quando você quando eu chego na universidade eu digo gente eu fiz um doutorado em física no IT peraí não é uma vovozinha que vai rezar na igreja todo dia você se impõe com aquilo que você estudou os grandes homens da igreja foram muito sábios você pega grandes cientistas da igreja como André-Marie da Sorbonne por exemplo Lavoisier Lavoisier Pasteur Pasteur era um homem catolicíssimo o pai da microbiologia um dia o Frederico o Zanin fundador dos Vicentinos um dia ele entrou na catedral de Notre-Dame de Paris encontrou lá André-Marie Ampère o homem que era o maior físico da Sorbonne que descobriu a corrente elétrica e viu o Ampère rezando o terço o Frederico Zanin se converteu ele fazia direito na Sorbonne e ele depois com um grupo de colegas fundaram a sociedade de São Vicente de Paulo porque ele viu o maior físico da Sorbonne rezando o terço o pai da termodinâmica também esqueci o nome dele também católico tudo se você for se quer afunchar um monte não é muito e isso fica claro com São José Maria Escrivá que nos diz uma coisa muito importante que Deus não quer que nós fujamos das nossas circunstâncias então o nosso encontro com Deus está nas coisas mais simples do nosso cotidiano e ele diz na homilia amar o mundo apaixonadamente ali na universidade no laboratório em todos esses lugares você tem uma oportunidade do encontro diário com o Cristo então professor físico eu jornalista vocês com as profissões de vocês entende? tudo isso é uma oportunidade de você ser para o outro e isso vem ao encontro também do que quase contemporâneo São José vai ter a respeito do que você é quando se fala de cristianismo é quando a pessoa olhar para você e se perguntar por que ele é assim? quem que ele segue? o testemunho precede o argumento o testemunho precede o argumento por quê? porque a pessoa ela não vai estar interessada no teu proselitismo ela vai estar interessada na tua vida e se a tua vida reflete o evangelho reflete a doutrina da igreja você vai ver que você pode unir como esses grandes homens que o professor Felipe citou a fé e a razão e viver uma fé profundamente católica profundamente de A a Z uma outra coisa que eu queria colocar aqui que eu acho fundamental existe um doutor em história da ciência doutor Stanley Jack Stanley Jack é um historiador moderno americano e ele escreveu um livro relacionando essas coisas que nós estamos conversando aqui e ele diz quanto a uma coisa impressionante ele fala a ciência foi natimorta no oriente nasceu morta por quê? por cada cosmovisão errada que eles tinham o panteísmo tudo é Deus bom, se tudo é Deus eu não tenho que estudar a natureza é até uma ofensa os muçulmanos por exemplo era ofensa estudar porque eu não vou mexer na obra que é de Deus a igreja como não não entrou no panteísmo tudo é Deus no ocidente não o criador é o criador a criatura é criatura e a criatura ela está estabelecida em leis físicas químicas matemáticas biológicas etc e a igreja se debruçou os homens da igreja se debruçaram em cima disso durante 600 700 ou mil anos até resultado tudo que aconteceu de ciência e tecnologia foi no ocidente rádio tv internet música tudo você não acha nada que venha do oriente a penicilina do flame o motor de explosão o trem o carro tudo no ocidente mas por que? por causa da igreja católica que colocou uma cosovisão correta que o criador e o criador criou a criatura em cima de leis eu posso estudar essas leis e devo estudar essas leis agora por que que a igreja se debruçou em cima da ciência outra coisa muito importante por que que o primeiro observatório mundial foi da igreja em mil quinhentos e pouco com o Papa Gregório por que? porque a igreja sempre olhou o seguinte quando você mergulha na ciência você vê o rosto de Deus por causa da beleza das leis né eu que dei aula de mecânica espacial ensinava pros alunos como é que um fogo ele sai aqui da terra e desce pra na lua mas tudo com as equações físicas e matéria por que que você controla isso milimetricamente porque tudo está estabelecido em leis nada na natureza está fora de leis nada 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 então há uma perfeição cósmica que Deus estabeleceu e que a igreja entendeu isso lá atrás entendeu e estudou e continua estudando até que o homem que estudou a coisa mais moderna da física é um padre da igreja isso é muito bonito é impressionante né Lara não é muito impressionante e assim eu imagino que seja a ponta da ponta do iceberg eu gostaria de que vocês falassem sobre a produção de vocês o Alan mais na internet o professor Felipe tem o senhor tem vários cursos também não tem professor eu tenho e publicações eu tenho curso de história da igreja eu tenho curso sobre a bíblia são cursos longos né 180 aulas 200 aulas meu Deus professor é um curso também sobre família tem bastante coisa hoje hoje eu tô que nem aquele jogador de futebol velho que joga parado né hoje é difícil me tirar de casa eu viajava muito quantos livros professor um 120 mais ou menos mas hoje hoje eu eu dei graças a Deus da internet porque hoje eu posso trabalhar em casa entendeu é raro eu sair da minha casa hoje eu tô com 74 anos ainda bem que tá todo registrado já andei muito olha já andei a exclusividade aqui no Brasil Paralelo que saiu de casa para estar aqui no podcast vocês são especiais ah que legal sem nenhuma falsa modéstia vocês estão fazendo um trabalho de aquilo que eu falei a verdade só se derruba a mentira só se derruba com a verdade eu fico vendo esse cartas na mesa fico vendo ali o Magna Carta fico vendo ali o outro o Face Oculta o Conversa Paralela o Conversa Paralela não eu fiz graças a Deus nós temos gente hoje iluminando a mente dos jovens eu tenho 5 filhos tenho 12 netos meus filhos meus netos estão seguindo eu tenho 4 filhos netos fazendo medicina eles estão acompanhando o Brasil Paralelo entende então graças a Deus é isso que nós temos que fazer nós temos que mostrar e nem precisa falar muito de Deus sabe basta você falar da verdade e você desmentir a mentira pronto pronto acabou a verdade ela se impõe naturalmente onde que as pessoas podem achar o senhor para fazer seus cursos gravados sem que o senhor tenha que sair de casa sociais olha tem que entrar no www.cleofas.com.br eu fundei uma editora eu nem pensava na minha vida infundar mas essas coisas que Deus faz acontecer comecei a escrever um livro dois livros três livros o Eto da Canção Nova disse peraí você vai escrever mais livros? isso 30 anos atrás eu digo eu vou eu gosto de escrever rapaz então começa uma editora e eu era diretor do campus da USP em Lorena você faz aí um CD traz aqui a Canção Nova não tinha editora traz aqui a gente publica lá eu vendo aqui para você gente a coisa foi acontecendo assim e não parou porque aquela história uma ideia traz outra ideia com certeza você tem muita coisa tem mais 200 porque quanto mais você faz mais frutifica quanto menos você faz menos frutifica e o senhor tem um dom que dá licença que é o dom da memória e redes sociais professor? você está no Instagram? olha eu faço três lives todo dia em três redes ao mesmo tempo eu uso lá o Stream Arts ao mesmo tempo eu acesso lá o YouTube Instagram Facebook e Twitter e como é que as pessoas te acham? Felipe Aquino? Felipe Aquino você faz todo dia live? sabe quando é o trabalho que eu mais faço hoje? eu estou tomando o tempo aqui imagina o tempo de vocês eu fico aqui só sabe quando é o trabalho que hoje eu mais faço que eu mais gosto todo dia três horas da tarde eu rezo o texto da misericórdia nas redes e aí eu gasto depois meia hora todo dia respondendo perguntas vocês não imaginam quantas perguntas eu recebo tem semana que eu recebo 150 perguntas caramba então um monte de gente acompanha mas isso gente é o nosso povo cristão ele vive numa ignorância religiosa mas eu tenho pena sabe porque não tem culpa eles não tiveram uma evangelização adequada então hoje eu fico muito feliz de ver um homem como esse que faz um trabalho de internet e tal porque sabe vocês jovens tem que fazer isso como diziam meu irmão eu já estou do meio dia para tarde vocês já estão do seis para meio dia vocês é que vão ter que carregar esse piano aí durante muito tempo e graças a Deus sabe se a internet tem muita coisa ruim tem muita coisa boa tem que ter discernimento maravilha e você Alan como é que o pessoal acha você o que você está fazendo nas redes sociais na internet eu trabalho principalmente no Instagram que é o meu perfil Alan Carrion Alan com M é mais fácil de achar tem vários Alan com N eu e com M trabalho com catequese inspirado no professor Felipe Aquino inspirado no padre Paulo Ricardo que foram as minhas grandes inspirações para começar esse trabalho respondo perguntas diariamente faço vídeo respondendo perguntas pouco polêmicas né Alan eu gosto que ele seleciona ele só pega pedreira tem uma parte 2 só com as polêmicas o lombo às vezes fica meio calejado de tanto apanhar porque às vezes é bastante ataque todo dia mas faz parte os testemunhos tudo isso que a gente recebe faz edifica né estou trabalhando muito para começar agora o meu canal no youtube que é um outro projeto que eu tenho tenho alguns cursos tenho um curso de mariologia chamado gratia plena que é uma introdução a mariologia tenho um curso de introdução para pessoas que estão recém convertidas chamado me converti agora que é uma síntese da fé católica em 4 aulas temos o castidade descomplicada que é um curso que eu vou regravar ele é bem antigo foi o primeiro curso que eu gravei vou regravar ele agora o coliseu digital que é um curso em que eu falo a respeito de como as pessoas usam a internet e a fé não para evangelizar mas para serem reconhecidas e que isso é um perigo fazendo uma analogia aos gladiadores aos mártires ao coliseu digital e ao governo romano com toda a questão fazendo uma analogia com algoritmo donos de interessante é bem interessante modéstia a parte ele é bem é uma teoria acredito fui eu que desenvolvi se tiver alguém por favor peço desculpas mas não vi em nenhum lugar e o meu carro-chefe que é o curso Veritas que é um curso eu não digo que ele é um curso de catequese porque eu penso que a catequese ela precisa ser dentro da paróquia eu gosto muito da catequese de comunidade onde as pessoas convivem e podem passar e transmitir o meu curso é um curso de introdução à doutrina católica os pontos mais específicos mais especiais de temas mais sensíveis que as pessoas precisam saber para então serem de fato católicos e tem muito mais coisa ainda vindo pela frente então eu estou no instagram no youtube eu uso o tiktok mas só para repostar o que eu boto no instagram vai estar aparecendo e o twitter eu tenho mas eu digo que não claro foi maravilhoso tá doido nossa senhora não e acho que o grande convite professor e eu gostaria de que o senhor inclusive reiterar se isso é assim vai atrás vai atrás tá com dúvida a igreja é vai atrás vai 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 que você vai chegar a verdade eu vou até falar uma coisa é muito interessante que essas perguntas fazem a gente estudar sabe que fazem perguntas que eu nunca pensei um dia eu perguntava assim professor se existe a possessão demoníaca será que existe uma possessão também angelical um anjo uma pessoa pode ser possuída por um anjo eu digo meu Deus eu vou ter que procurar aí escrevi pro padre pro padre duarte lá de portugal amigo coisa que a gente nunca parou pra pensar ele disse não professor não pode porque a possessão é uma violência jamais um anjo vai tirar a liberdade de uma pessoa então é interessante que o povo também tem coisas que eu me obrigo muitas vezes ir lá nos manuais de teologia pra tirar a dor coisa boa e o bom também disso tudo é que muitas pessoas seguem o conselho do professor Felipe Aquino eu quando comecei não tinha tanto essa internet assim como tinha hoje então como é que eu comecei a me interessar pela fé assistindo Pergunte Responderemos Escola da Fé lendo o blog do professor Felipe Aquino então dali começou o meu desejo de conhecer a fé hoje eu posso estar ajudando outras pessoas então o meu sonho provavelmente é o meu sonho do professor Felipe Aquino que outras pessoas possam se espelhar no nosso trabalho e queiram levar essa fé adiante porque isso também é uma forma de transmissão né então eu sou muito grato ao professor Felipe Aquino pela vida dele muito grato por tudo que ele fez porque mesmo sem me conhecer agora me conhecendo pessoalmente mas mesmo sem me conhecer fez muito pela minha vida me conheci pela internet e essa é a beleza do ser católico nós estamos sempre nos ajudando mesmo que não nos conheçamos pessoalmente e aí repetindo aquela citação que o professor falou vê de como ele se ama esse que é o grande ponto muito lindo muito obrigada meus queridos vai ter bate-papo desse podcast com energia lá em cima opa tá doido muitíssimo obrigada pela disponibilidade pela disposição de vocês estarem aqui foi uma grande alegria obrigada meu amigo mais uma vez um prazer é todo meu um beijo pra você do lado sócrates platão aristóteles o que esses filósofos tem em comum todos eles dedicaram suas vidas à busca pela verdade refletindo sobre questões como a realidade a ética e a existência a busca pela verdade é algo próprio da natureza humana carregamos conosco a curiosidade e o desejo de entender o mundo ao nosso redor buscar a verdade é buscar compreender a nossa existência é o impulso central para o conhecimento e a sabedoria a busca pela verdade é um dos valores da Brasil Paralelo no nosso novo épico História do Comunismo buscamos pessoas que dedicaram suas vidas a analisar documentos e organizar essa história trabalhos que ficaram tão reconhecidos que ganharam as cátedras das melhores universidades do mundo e o reconhecimento do público ao se tornarem best-selleres globais fizemos isso com a intenção de superar o debate superficial e o discurso militante agora precisamos do seu apoio para que não só História do Comunismo mas tudo que já produzimos e ainda vamos produzir chegue ao maior número de pessoas acreditamos que o conhecimento é uma ferramenta de transformação de vida e queremos que essa transformação alcance os quatro cantos do país convidamos você a se tornar um assinante e contribuir para o processo de transformação cultural do nosso país a sua assinatura não é uma doação assim que se juntar a nós você recebe acesso imediato aos nossos conteúdos exclusivos incluindo nossas produções originais filmes e análises programas entrevistas e muito mais toque no botão abaixo e faça parte dessa história nós contamos com você muito obrigado e até breve e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL